É hora do programa de quem tá junto com Porto Alegre. É hora de Melo 15. A minha filha perdeu o emprego, ela tinha que trabalhar até tarde e não tinha com quem deixar os filhos. Isso tem solução? Não dá pra perder oportunidade de emprego só porque Porto Alegre não oferece creches noturnas pras mães e pais que precisam trabalhar. Mas isso tem solução. A proposta do nosso plano emergencial de recuperação é de que já no primeiro ano de governo, Porto Alegre tenha mais vagas nas creches e horário estendido à noite. Além de criar novas vagas, Melo vai estender o horário de pelo menos 20 creches até as 23 horas. E como faz? Vamos usar parte dos recursos do Fundeb para ampliar o número de creches convenhadas. Vamos garantir aos pais e mães da nossa cidade a tranquilidade de saber que seus filhos estão bem cuidados enquanto eles trabalham. Porto Alegre tem solução. Você chega numa cidade vindo do interior de Goiás. Adota essa cidade, essa cidade te adota. Essa cidade me deu uma família digna, me deu a condição de me tornar um advogado combativo. Esta cidade me reconheceu por três vezes, sendo vereador, presidente da Câmara por duas vezes. E a população também me fez vice da cidade e deputado estadual. Eu quero ser prefeito de Porto Alegre para devolver essa cidade em dobro do que ela me deu de oportunidades. AChinote do Brasil Apoio Apoio